Minas Gerais tem sido castigada pelas fortes chuvas nesse início de ano, deixando rastros de destruição pelas cidades. O governo do estado decretou situação de emergência em mais de 100 cidades. Mais de 30 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas devido às fortes chuvas nos últimos dias. Com o intuito de amenizar um pouco o sofrimento e prejuízo dessas famílias, o programa Tercendo Ações Solidárias recebeu doações dos servidores do Tribunal de Contas que foram entregues no ponto de arrecadação aqui em Contagem. Esse transtorno da natureza, como o estado de Minas atravessa o maior temporal, a maior tragédia nesse sentido, é o que ninguém fez essa previsão. Faz a previsão de volume de chuva, mas não faz a previsão do que realmente vem do céu e trazendo essa grande tragédia. Então o que a gente fez? A instituição, por ter 21 anos aqui já dentro do município de Contagem, trabalhando em prol das comunidades e da sociedade, abriu as portas como ponto de coleta de tudo que for necessário. Higiene pessoal é uma necessidade real, colchão que for embora é uma necessidade real e a gente sabe que as outras necessidades vão acontecer ao decorrer do tempo. Então nós somos gratos à turma do TCE que encontrou o projeto de Vira e que também veio trazendo esse primeiro momento a alimentação. Durante seis dias de campanha foram arrecadados materiais de limpeza, alimentos, produtos de higiene pessoal, cobertores, fraldas para crianças, roupas de cama e até um colchão. No meu caso, por exemplo, eu preferi doar alimentos, mas eu acho que toda a colaboração é bem-vinda. A gente está vendo o sofrimento do povo, não somente aqui de Belo Horizonte, mas no entorno, na região metropolitana e eu vejo que é importante sim a gente ajudar o próximo. Por quê? Porque somente com a via do amor é possível a gente construir uma sociedade mais justa e mais feliz. Esse ano a gente teve uma peculiaridade nessa primeira ação que foi diante da urgência das vítimas da enchente, dessas chuvas. Então a casa se mobilizou rapidamente, os servidores, no dia seguinte da divulgação da campanha, a gente já recebeu várias doações, fizemos a primeira leva de doações que a gente entregou ontem e a gente continua arrecadando até o dia 7. A gente fica feliz de saber que o estado de Minas, como vocês do TCE, que vem trazendo esse apoio, nós temos aí uma rede de solidariedade gigante e é um estado que, graças a Deus, as pessoas não passam necessidade, porque tem muitas outras pessoas para ajudar. Então nesse momento a gente sabe que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão miserável que acha que também não possa receber. Eu queria convidar, sensibilizar aqueles servidores que ainda não doaram, que a gente sabe que às vezes o tempo, a correria do dia a dia, não é nem porque não tem a intenção, mas passa e a gente deu esse prazo até o dia 7 diante da urgência dessas pessoas. Então convidá-los a fazerem as doações e participarem com a gente da entrega, que a gente está com a ideia de entregar diretamente nos servos dessa vez.